Hoje eu queria conversar com vocês para apresentar as obras que eu tenho publicado pela editora Carochinha. São obras de literatura infantil, são histórias para crianças e tem algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá conhecer? Meu primeiro bichonário apresenta de forma brincante as letras do alfabeto. O Macaco Tocador de Violão é a história de um macaco que tinha o rabo comprido até demais. Contos que Ninguém Te Conta traz alguns contos tradicionais que todo mundo conhece, mas contados de uma maneira completamente diferente. E o Descobrindo Xingu apresenta para as crianças leitoras as características de como vivem as crianças lá no Xingu. Seja brincando com as letras do alfabeto, ou cantando a canção junto com o Macaco Tocador de Violão, visitando as histórias tradicionais da nossa cultura, ou aprendendo como vivem as crianças lá no Xingu, a grande intenção é ensinar a gostar de ler. Obrigado. 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 Obrigado.